A gente sabe que o técnico Luiz Felipe Scolari gosta muito de trazer para dentro da concentração situações que motivem os jogadores. Hoje, a seleção vai receber um palestrante que promete inspirar a busca pelo Hexa. Sábado de folga. A primeira e última antes da estreia na Copa. Dia para descansar, relaxar, matar as saudades da família. Longe do ambiente de concentração, mas sem esquecer um só segundo do que está para acontecer. Filipão tem treinado o time quanto pode, mas isso não parece ser suficiente. Palestras, conversas, jantares, almoços, Filipão não vem se preocupando apenas com o que acontece dentro de campo, não. Na última quinta-feira, véspera do Amistoso com a Sérvia, o bate-papo foi com os ex-técnicos Rubens Minelli e Candinho. Antes da Copa das Confederações, ano passado, estiveram lá Evaristo de Macedo e Ricardo Rocha. O goleiro Marcos ainda vai fazer uma visita, em pauta, o futebol. Mas Filipão quer mais. Em primeiro lugar foi um grande desafio, né? E obviamente que a gente não vai falar de futebol. Quem sou eu no meio daquelas feras todas para falar de futebol. Carlos Alberto Júlio, empresário, autor de livros, palestrante dos mais conceituados. Nessa segunda-feira é a vez dele. Quando você sabe qual é o seu talento, tudo fica muito mais fácil. Só que o talento individual só é superado pelo talento coletivo. E no talento coletivo, a gente pode gerar uma coisa que a gente chama de sinergia. O que é sinergia? É quando 2 mais 2 não dá 4. É quando 2 mais 2 dá 40, 4 mil. Se os laterais Daniel Alves e Marcelo são bons no apoio, Luiz Gustavo protege, Fred é oportunista, Neymar desequilibra. Carlos Alberto Júlio quer que eles tenham a real noção do que são capazes. O tema da palestra é qual é o seu talento. E como esse talento individual só é superado pelo talento da equipe, como é que nós vamos gerar uma equipe talentosa, uma equipe de alta performance? Na preparação para a Copa de 94, Evandro Mota foi o responsável por palestras motivacionais. O time de Carlos Alberto Parreira acabou tetracampeão. O que eu aprendi, pelo menos no mundo dos negócios e das equipes, é que primeiro você capacita, depois você motiva. E tem mais um detalhe, quando a equipe já está preparada, ela já está motivada. Talvez a minha missão aí é só despertar neles mesmos o que está dentro de cada um deles. O Filipão é só elogios aos jogadores dele. Falou que nunca trabalhou num grupo como esse. A admiração que cada um tem que nutrir pelo outro. Porque os grandes elos entre as pessoas, o que a gente chama de conexão, ocorre quando eu te admiro. A admiração mútua gera respeito. Quando você respeita, você confia. Aonde você confia, você cria intimidade. Aonde há intimidade, há prazer, há diversão, há compromisso. Gol do Brasil! Ewww! Eww! Eww! Eww!